Opa, aqui é o Joba, eu sou empreendedor digital e trabalho exclusivamente com os meus negócios na internet e o vídeo de hoje eu vou responder uma dúvida, quase todos os dias alguém faz essa pergunta tanto aqui no canal, como por e-mail, lá no meu Instagram, inclusive me siga no Instagram quase todos os dias eu me faz essa pergunta e é o seguinte, Joba, dá pra ganhar dinheiro utilizando sites gratuitos? e eu respondo logo de cara, dá, que dá, dá mas não do jeito que você tá pensando então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar tudo direitinho pra você, vamos lá aqui nesse canal eu já falei várias vezes sobre a estratégia pra você vender como afiliado você trabalhar com infoprodutos e você indicar infoprodutos como afiliado utilizando a estratégia de sites, mini sites, blogs eu já fiz vários vídeos aqui no canal onde eu explico detalhadamente o que você tem que fazer pra ganhar dinheiro com sites já expliquei aqui várias vezes porém, tem uma parte do processo que envolve dinheiro e quando envolve dinheiro as pessoas não gostam quando é pra elas gastarem dinheiro elas nunca gostam mas quando é pra ganhar dinheiro todo mundo gosta e aí quando você fala que você tem que comprar uma hospedagem que você tem que comprar um domínio muita gente já se desespera logo muita gente já fica, hum, já tosse o nariz, já acha meio assim estranho e aí é que vem essa pergunta se dá pra ganhar dinheiro utilizando sites grátis e antes de responder se dá ou não pra ganhar dinheiro com esses sites gratuitos como por exemplo Wordpress como por exemplo Wix esses sites assim que você cria lá e o seu domínio fica um nome ponto wordpress.com antes de responder isso vamos ver aqui como é que funciona esse sistema como é que funciona a questão de ser encontrado pelo Google e de vender como afiliado utilizando sites é o seguinte vamos por uma palavra-chave como desenhar o Goku vamos por que tem essa palavra-chave aí como desenhar o Goku e aí vários sites várias pessoas criam conteúdo e aí vários sites várias pessoas criam conteúdo sobre como desenhar o Goku e já que tem muita gente criando conteúdo sobre isso o que acontece? isso aí fica um termo concorrido então você vai lá no Hotmart e você vê que tem vários cursos ensinando como desenhar aí o que é que você faz? o que é que você fala? eu vou criar um site que ensina como desenhar o Goku aí quando as pessoas pesquisarem isso elas vão encontrar o meu site no Google e aí dentro do meu site do Google eu falo pô, você achou legal? você quer aprender como desenhar tudo do zero, passo a passo conheça esse método aqui aí aponta lá, bota o link dela de afiliado conheça esse método aqui e aprenda a desenhar assim aí mostra lá um desenho da pessoa dona do curso beleza muita gente já sabe do qual curso eu tô falando aqui né já falei tudo começa com o método e é de uma mulher muita gente já conhece esse curso aí mas beleza, não tem problema vamos lá então você tá lá você faz esse negócio e aí o que acontece? você começa a analisar se o seu site tá chegando lá no topo do Google e você fala pô, não tô conseguindo chegar no topo do Google porque o meu site como desenhar o Goku.ux.com não tá chegando no topo do Google e eu vou explicar por que o seu site não tá chegando no topo do Google muita gente tá criando conteúdo sobre isso, certo? então você tem que ter ali certa relevância com o Google o Google tem que entender qual é a relevância do seu site pra colocar ali nas primeiras posições os sites que têm mais relevância e como tem muita gente criando esse conteúdo muita gente ali investindo sites especializados em desenho que compram o domínio deles lá que já publica muito conteúdo tipo um site imagina quantos sites não tem que falam sobre mangá, anime, essas coisas e aí tem lá um monte de conteúdo um site que existe há anos já e ele tá lá publicando vários conteúdos sobre isso o Google claro que o Google vai dar mais relevância pra esse site então se você criar um site gratuito e tentar bater de frente com esses caras vai ser muito difícil eu não tô dizendo que é impossível fazer isso não, dá pra fazer, dá pra fazer mas o que eu tô dizendo é fazer isso com um site gratuito normalmente não vai dar certo se você quer fazer isso se você quer ranquear um site gratuito eu acho que você teria que fazer o seguinte que é achar uma palavra-chave pouco concorrida que tenha dinheiro nela o que significa ter dinheiro nela? uma palavra-chave que as pessoas tenham uma dor grande como por exemplo o exemplo clássico aqui de marketing digital como emagrecer como ganhar dinheiro porque as pessoas criam tanto conteúdo sobre isso porque dá muito dinheiro porque por exemplo emagrecer a pessoa se sente triste ela olha no espelho todo dia ela se sente feia e tudo mais ela quer emagrecer ela quer perder peso pra se sentir melhor com ela mesma então é uma dor muito grande com uma frequência alta todo dia a pessoa se vê e se sente mal e é por isso que como emagrecer é tanto dinheiro porque tem muita gente precisando sobre isso e aí você teria que achar uma palavra-chave pouco concorrida ou seja que ninguém tá criando conteúdo pra isso que pouquíssima gente tá criando conteúdo pra isso que ninguém tá focando nisso e que dá dinheiro e eu vou te falar a verdade pra você aqui hoje em dia você achar isso é muito difícil dá dá pra achar mas é muito difícil porque se dá dinheiro provavelmente já vai ter alguém fazendo isso então se você chegar lá com seu site gratuito com seu site como desenhar o goku.wix.com muito dificilmente você vai vencer a concorrência mas qual seria o método certo a forma mais inteligente de você utilizar um site gratuito pra ganhar dinheiro olha só vou explicar pra você primeira coisa primeira coisa que você tem que fazer se você for lá analisar e aí você vê que os sites que estão lá aparecendo eles tem uma autoridade muito grande eles são tipo sites muito grandes já vai ser mais complicado pra você já tá complicando aí o seu negócio se tiver aparecendo ali site de afiliado site de fórum talvez aí já seja um sinal melhor pra você quem já sabe que não é tão concorrido assim se não aparecer site muito grande que você sabe que vai ser complicado assim de bater se for só tipo site de afiliado sites menores beleza você já vê que já é um bom sinal mas aí você pensa o seguinte é uma coisa que todo mundo fala palavra-chave de cauda longa o que é isso? como desenhar essa é uma palavra-chave muito concorrida deve ter muita gente concorrendo com ela tipo muito site grande beleza como desenhar o Goku já tá aumentando então aí você já sabe que provavelmente a concorrência vai ser menor é uma coisa mais específica mais detalhada tem menos jeito pesquisando de repente você pode ir além e aí você pode ver como desenhar o Goku super saiyajin como desenhar o Goku passo a passo uma pesquisa uma palavra-chave maior assim beleza mas isso aqui é uma coisa assim pra facilitar a sua pesquisa assim a sua escolha de palavra-chave existem muitos outros fatores que você tem que levar em consideração na hora disso mas aqui a questão é o site gratuito então vamos voltar pro site gratuito então voltando pra escolha mais inteligente o certo seria você fazer o seguinte você compra o seu domínio sua hospedagem é menos de 150 reais por ano um ano inteiro é menos de 150 reais tipo é muito barato não venha falar que não é barato você tipo é muito barato 12 meses 150 reais é muito barato beleza você conseguiu o seu site você cria conteúdo você se esforça com o seu site uma, duas horinhas por dia você tenta divulgar ele todos os dias você cria um conteúdo bem legal deixa o seu site bem bonito bem otimizado pro SEO tenta dar uma divulgada mostra pra um pessoal que tem interesse no assunto mostra pro seu site pra ele beleza você vai fazendo isso e qual é a coisa assim uma coisa inteligente a se fazer é você criar um site gratuito olha só você cria o site gratuito e aí você não usa esse site gratuito pra ganhar dinheiro você usa ele pra impulsionar o seu site principal essa estratégia básica que todo mundo fala chama web 2.0 por que web 2.0 web 2.0 são esses sites que você pode criar conteúdo então por exemplo se você for nesse site no WordPress que você pode criar um site WordPress de graça você for lá no Wix e pode criar um site no Wix de graça você cria uma página lá no Wix e aí você fala sobre como desenhar um Goku você fala sobre anime e aí você aponta pra o seu site principal você usa o site gratuito pra impulsionar o seu site principal tem muita gente que tem muito resultado legal só fazendo isso então essa é a única forma que eu vejo de você ganhar dinheiro com sites gratuitos você pode fazer isso também pros seus vídeos no YouTube você colocar lá incorporar o seu vídeo no YouTube num site gratuito isso também pode ajudar o seu vídeo a se ranquear melhor tanto no Google quanto dentro do próprio YouTube então é isso aí espero que você tenha gostado do vídeo espero que você não tenha se decepcionado porque é muito difícil mesmo você conseguir ranquear um site gratuito é óbvio que o Google vai dar mais autoridade mais confiança pra um site que alguém tapar lá um domínio completo certinho então desculpa decepcionar mas sim dá pra usar os sites gratuitos pra impulsionar o seu site principal se você tá querendo fazer o negócio se você quer viver na internet construir um negócio na internet é uma coisa que eu sempre falo aqui sempre falo isso aqui no canal uma coisa que eu aprendi com o Flávio Augusto que é o seguinte o empreendedor tem que ter visão, competência e coragem visão pensa no longo prazo como vai ser o seu site que tipo de conteúdo você vai fazer você gosta muito disso você pretende que isso seja só um pequeno projeto um grande projeto tenha essa visão competência aprenda como faz as coisas estuda SEO estuda como é que você coloca um site na primeira página do Google estuda como é que você divulga o seu site como é que você faz as pessoas gostarem mais do seu site compartilharem encontrarem o seu site e tenha coragem não é possível que você quer ser um empreendedor e não tem coragem de investir 150 reais durante um ano inteiro pra pagar um domínio ou hospedagem é isso aí se você gostou desse vídeo se ele foi útil pra você se inscreva vou deixar aqui no link na descrição o meu link de afiliado da HostGator e dá uma força aí pro canal se você for assinar um domínio ou hospedagem usa o meu link de afiliado da HostGator que você vai estar me ajudando e vai me ajudar a continuar criando esse tipo de conteúdo aqui no YouTube é isso aí espero que você tenha gostado compartilhe se inscreva aqui no canal deixa o joinha eu vejo você no próximo vídeo falei muito rápido e tchau 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 tchau